Olá pessoal, aqui está falando André Suga e hoje eu vou mostrar para vocês como aumentar ou diminuir uma letra usando atalho de teclado. Como eu mostrei em outro vídeo, vocês podem fazer isso aqui no painel Character. Basta selecionar as letras que você queira aumentar ou diminuir, ou a palavra inteira. E depois, através dessa opção aqui, você pode facilmente aumentar ou diminuir a letra. Mas hoje eu vou mostrar para vocês como fazer isso através de um atalho de teclado. Bom, eu vou selecionar essas três letras e aí eu vou pressionar o Ctrl Shift e as teclas de maior ou menor que. Aqui vocês estão vendo que eu estou aumentando. E aí, pressionando a outra tecla, eu posso diminuir. Bom, espero que vocês tenham gostado dessa dica e até a próxima, pessoal. E aí, pressionando a outra tecla. E aí, pressionando a outra tecla. E aí, pressionando a outra tecla.